Obrigado aí a banda Cury, meu amigo aí, da cinegrafista querida que tá aí acompanhando o alerta. Forte abraço a nossa equipe aí no extremo sul. Ex-policial encaminhado ao complexo acusado de falsificação e uso de documento falso. O que é isso? Mostra aí, Fábio. Doutor Ribeira, através da Operação Talismã, a polícia militar de Itabuna conduziu aqui para a delegacia o Adriano José Reis. Segundo informações da polícia, ele foi detido durante a abordagem realizada na Avenida Princesa Isabel. Ele fugiu dessa abordagem policial e foi preso ali na Avenida Garcia. Ao chegar ao local, a polícia descobriu que com o Adriano estava o cheque e uma identidade falsificada. Vamos aqui conversar com a doutora Marilene Aboboreira, já que o Adriano não permitiu que fossem feitas imagens dele. Nós também não quis falar com a nossa equipe de reportagem. Lembrando que o Adriano é um ex-policial militar. Doutora, qual a situação? Deixa a gente só mostrar aqui. Essa foi a identidade, não é isso? A situação dele, ele vai ficar preso em flagrante delito. Tendo em vista que ele estava de posse de um documento falso, a foto é dele, mas o nome que figura não é o nome dele. E também com o cheque em branco, no nome de Ricardo Alex Pinto de Araújo, o mesmo nome que consta no documento falsificado, onde consta a foto dele. Nessa situação, falsificação de documento? Falsificação de documento e uso de documento falso. Segundo informações do Ricardo, ele conversava agora há pouco com a nossa equipe de reportagem, dizia que era a situação que ele estava precisando, mas ele sabia, até por ser um ex-policial militar, ele sabia das consequências, né? Ah, com certeza, ele sabia. Ele disse que falsificou justamente para fazer uns exames, mas isso aí é história, né? Porque para fazer exame não precisa falsificar, cometer um crime tão grave de falsificação de documento público, né? Ele sabe da responsabilidade dele, inclusive ele já responde a outros processos. Ele está lutando para voltar para a polícia militar, mas com essa passagem agora eu acho impossível, né? Ele informou inclusive foi em 2006, a última passagem, quer dizer, quando ele saiu da polícia foi afastado, e agora só que a gente conversava com a senhora agora há pouco, e ele já tem passagens aqui na delegacia? Ele tem passagem por furto, por homicídio, e agora por falsificação de documento e uso de documento falso. Nesse caso flagranteado? Nesse caso flagranteado. O carona que estava com ele, já foi ouvido, será liberado? É, o carona será ouvido, será liberado. É o Wagner, apesar de ter sido solto tem pouco tempo, mas nada de lícito, foi encontrado com o mesmo. E a senhora teve contato com o pessoal da polícia militar, que eles informaram que durante essa abordagem, que foi realizada lá na casa, no local onde o Adena acabou se escondendo, que ele tentou agredir um policial militar. Eles já passaram também essa informação, já conversaram sobre isso aqui? É, o militar já foi ouvido, e foi ameaçado de morte pelo Adriano, né, Adriano José dos Reis Góes, que usa o documento de Ricardo Alex Pinto de Araújo. Ele ameaçou o policial, o Danilo, e disse que quando ele voltar para a polícia, que ele vai ver quem é ele. Então é bom, né, doutora, que a gente até mostre mais uma vez aqui a identidade, né, para caso se alguma pessoa já, até já teve alguma compra feita no seu estabelecimento com esse cheque. Ok, gente, o cheque é em nome do Ricardo, Ricardo Alex Pinto de Araújo, que esse cheque, inclusive, com a identidade, com a foto do Adriano, né, mas com o nome, é do Ricardo Alex Pinto de Araújo. Essa situação aconteceu agora à tarde, durante a abordagem realizada pela polícia militar através da Operação Talismã na Avenida Princesa Isabel, e por esse motivo, o que aconteceu? O Adriano acabou sendo conduzido aqui para a delegacia, e agora, segundo informações aqui da delegada plantonista, também será flagranteado. Com as imagens de Raimundo Messias, Silmara Souza para o Alerta Total.